Olha só, fala aqui com a Tônia Regina Meu nome é Tônia Regina Antônia, fala pra gente aí o que você trouxe, quais são as suas variedades do artesanato caixense Eu trabalho muito com decopagem Eu faço a decopagem Decopagem, certo Aqui é do IMDS, prato Isso aqui é uma decopagem Certo Pra decorar Aí você faz a pintura no prato, é isso? Não, a decopagem A decopagem é um material Que a gente compra, um papel que a gente compra Usa uma cola especial Certo E faz ela E faz um prato, né? E tem que pinta depois, um prato Muito legal Um joguinho Eu trouxe a 30 reais o jogo 30 reais o jogo, né? Mas foi mais barato Eu trouxe eles a 20, só um pratinho Corta esse aí? Eu trouxe também com algumas fotos da cidade Olha só A casa do Bispo Exato, a casa do Bispo aqui, ó No prato também Ai, bodei, ele tá 25 25 reais Eu trouxe também a residência do seu Alderito Do comandador Alderito Silva Alderito Silva, olha ali, ó Muito boa Como é o nome aqui? Isso aqui é um fuchigo Olha só Quanto é? Conta a pão de prato 25 reais 20 reais o fuchigo pra pão de prato Sim E nessa praça do Alderito Silva Que é feito a transferência de imagem Essa aqui veio com uma caixinha É um kit, né? É um kit Quanto é que tá o kit? 30 reais o kit Muito legal Também tem a decoupagem na caixinha Decoupagem na caixinha É, decoupagem também A decoupagem a gente pode fazer ela Em que você quiser Você pode fazer aqui na caixa Na toalhinha Um sabonete Tem com a toalha Ah Tudo isso, pô Esse aqui ela tá 30 também 30 reais também Muito bom Esse também Eu tô de guardiade também E abafador de bolo Abafador de bolo em forma de boneca Abafador de bolo Ah, é um abafador em forma de boneca, né? Tá 40 reais 40 reais esse aqui O legal é que você agrega Valer é produto, né? Isso E tem Aí a gente tem vários É que eu falei Eles são de vidro Tá É coisa Ah, então tudo isso aqui São abafadores, né? Não Ah, não Esse aqui é um vidro Ah, tá A gente põe na cozinha Certo Bota biscoito Bota bolo Sim Só que eu fiz um pouquinho De uma boneca Poxa, legal Entendeu? Ela é 40 reais também 40 reais também Muito boa Esses são meus trabalhos Trabalho com decopagem Então tá aí, gente Ó, decopagem Trabalho bonito também Eu não sabia que servisse em Caxias Legal É Onde as pessoas podem encontrar Sem ser aqui? Ó, tem a telha também Porque a telha Muita gente faz a pintura Certo Como é que a gente faz a pintura da telha? Opa Caiu Eu faço a decopagem Pintura da telha, né? Ah, decopagem Ah, decopagem da telha É Em forma de casinha Quanto é que tá essa Essa Só trinta Trinta reais É Muito boa Muito bom Obrigado Tá aí, gente Olha É um trabalho de decopagem Aqui na Muito legal É um trabalho de decopagem Feito aqui na cidade de Caxias Amém